Muito bem, vamos lá, começando mais uma luta. Teremos agora aí Tom Shot jogando de LAN contra o Sr. Pedro X Gamer de Mago. Vamos ver como esse matchup do All Stars vai se desenrolar. Começa o primeiro round. Pedro vai chegando. Já deu o teleporte, foi pra cima ali já com um socão. Já tomou o grebe, lá vem a sequência, parece que ele tá com o PA puxado. O dano simplesmente não entrou. Pedro já chegou com o PA ali logo no início. Já impediu o primeiro engage ali do Tommy Shot. Lá vem o segundo grebe, bugou. O Tommy Shot soltou a skill inteira ali nas costas. Esse grebe da LAN parece troll demais. Acontece aqui no campeonato com tanta frequência esse bug. A LAN puxa o grebe, o oponente vai pras costas dela. Agora deu certo, foi a sequência, combo prolongado. Pedro explodido ali e é forçado a utilizar o escape. O Tommy Shot tá com a vantagem do round. Agora tá conseguindo tranquilamente aí puxar os grebes do mago. Puxou o voo, foi pra cima. O mago se cura. Bolinha d'água. Foi pra frente ali, deu aquela esquivada, fatiou. Pegou o grebe de novo, combo prolongado. E não teve jeito. Vitória aí da LAN. 1x0 pro Tommy Shot, que fez a mesma jogada aí em sequência. Conseguiu todas as vezes pegar o mago ali desprevenido, no meio das skills. Sem a mínima chance de escapar daquilo ali. Mas, vamos ver o que o Pedro vai aprontar aí. Tommy Shot tá repetindo a mesma fórmula. Tá sendo bem sucedido por enquanto. Tommy Shot vai pra cima de novo. Vai passando ali, vai se movimentando. Tentou o grebe agora. Tommy Shot não acerta. O shift F não vai... Não chega até ele. Tava muito longe. Bolinha d'água, bola de fogo. Tommy Shot só vai se distanciando. Deve estar esperando o cooldown do grebe ficar ativo de novo. E lá vai ele. O mago vai se atomando distância. Tommy Shot foi pra cima agora. Tomou um shift F ali no peito. Foi pro chão. A bolinha de fogo já tava chegando em cima dele. O Pedro consegue agora a sua primeira vantagem de round. Tomou o grebe agora. Puxou o V logo em seguida. O mago agora ficou ali de novamente vulnerável demais. Tommy Shot conseguiu grebar com tranquilidade. Pedro já volta. Tommy Shot vai pra cima. Tentou knockdown. O mago já dá aquele teleporte. Tá longe já. Tommy Shot ali tentou voar ali pelas estruturas. Acabou não conseguindo fazer muita coisa. Bateu de cara na parede. O mago jogou o shift F. Tentativa de grebe do Tommy Shot não acerta ninguém. Jogou ali o terremoto em cima do Tommy Shot. Tava longe. Bola de fogo. Ativação. Não causa dano nenhum. Tommy Shot vai segurando a onda ali. Vai pro chão mais uma vez o Pedro. E toma sequência. E é explodido mais uma vez. Vitória do Tommy Shot. Que até tomou bastante dano. Por pouco ali o Pedro não consegue eliminar ele junto. O petzinho ali tava fazendo um estrago no HP do Tommy Shot. Mas ele conseguiu fazer a eliminação antes. Por enquanto 2x0 aí pra lã. Começa mais um round. Pedro puxa ali. Parece que puxou o PA. Lá vem o meteoro. Knockdown. Bola de fogo na cabeça. Foi pra cima com o socão. O Tommy Shot não segura. E o Shift F explode agora a lã. Que não conseguiu fazer nada. O Pedro fez a sequência toda que queria. Jogou ali o meteoro na cabeça do menino. Bola de fogo pra prolongar o combo. Socão. E aquele Shift F só pra finalizar. Com estilo. Style points aí na finalização. 2x1. O mago aproxima um pouquinho o placar. A lã já chega ali puxando o voo. A lã se defendendo nas estruturas. O mago ali esperando na espreita. Bola de fogo. Tommy Shot esquiva. Vai Tommy Shot. Novamente o mago tenta revidar ali a movimentação da lã com o ataque. E é grebado facilmente mais uma vez. Temos aí novamente o Tommy Shot com a vantagem do round. Ah, Tommy Shot agora conseguiu passar pelas estruturas. Mostrou que tá ligado nos voos. Foi pra cima. Mais um grebe em cima. Acho que o Pedro não levanta. O Pedro levantou. Deu um empurrão. Jogou ali o terremoto. O Tommy Shot consegue escapar antes da sequência. Não sei se esse meteoro aí poderia ter sido efetivo. De qualquer forma o Tommy Shot escapa. Knockdown em cima de novo do Pedro. Ele levanta mais uma vez, mas não consegue se distanciar. O Tommy Shot finaliza ele em pé mesmo. Conseguiu levantar, mas não foi o suficiente pra escapar aí das garras da lã. Vitória do Tommy Shot de 3x1.